Deixa eu lembrar o que a gente está fazendo na última parte, só um momento Ah sim, a gente estava vindo atacar oito picos, né? Para ajudar o Belegar, que já está aqui do lado Se ele pegar oito picos, sucesso para eles E aí depois, sucesso para a gente também, porque os anéis vão ficar fortes Aqui a gente está com problema da Neferata ainda, né? A gente tem que terminar de matar ela Hum... Esse cidadão aqui não é a Neferata, né? Ou será que a patrulha daqui bateu nela? Agora estou na dúvida De qualquer forma eu não alcanço a bater nela nesse turno, então... Vem para cá, acanta Você vem para cá, entra na cidade Tá, aqui se perdeu algumas unidades Foi um desse aqui E por que a gente está com mais um desse aqui? Tá, tira um desse para ficar... Quatro arqueiros Eu perdi um ogro também Só demorou um turno para recrutar, então pega aí E acho que um supply para bufar os arqueiros Então aqui a gente vai para oito picos agora Vamos tirar oito picos aí da mão dos orques Aqui está muito mais fácil que o penhasco negro para atacar Então não vai ser tão difícil Beleza Pode atacar por aqui mesmo Não vai dar para evitar as torres de qualquer forma Eu não vou colocar o tanque dessa vez no portão lá primeiro Porque... Acho que o que aconteceu no último cerco a gente colocou ele, né? E aí Vini, boa tarde, beleza? Nós somos os irmãos de Sigmar! Nós somos os irmãos de Sigmar! O que você acha? Vamos lá! As galinhas esperam aqui Galera do banquete espera aqui No fio do meu mouse está muito louco aqui Ah, melhor Então, bora O Wardens pode subir aqui Galera do banquete você pode vir logo aqui também Vocês aqui para acertar eles Você para curar E o Glybifuji também vai subir no morado depois Parece que está bem deserto Mas tenho certeza que tem galera escondida ali A Vigilia protege-nos! Glória para o Império! Pegue o sinal! Para a batalha! Nós servimos amigos! Pegue-se! A velocidade! Deve ser o Arqueiro Goblin da Noite Não vi se tinha na guarnição Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Preciso! Acontece! Para a batalha! Vamos agora! Não se esqueça! Não se esqueça! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pegue a posição! Chegue lá! É isso mesmo! Pão! Cão! A tal vez? A tal vez! Esse tiro foi bonito, hein, Canhão! Chega a escorrer o orgulho aqui de mim! O que você acha? Sim, senhor! Quickly! Encontra o Rai, senhor! Você pode parar de atirar agora, senão você irá ferrar a gente. Se conseguir acertar aqueles arqueiros ali, olha... Sim, senhor! Estou esperando ordens... Para o Warhammer! Formação, marcha! Tomando posição! Agora estamos estando perto! Nós somos a Agatha Sigma! Jardim! Se aproxima um pouco para vocês ficarem na hora do Jacquin e repor munição. Estou esperando ordens... Estou prontos para a guerra! Sim, senhor! Ogros! Vem para cá! A Muralha já é praticamente nossa mesmo! Vou até subir aqui uns arqueiros já... Estou esperando ordens! Vem! Acho que um cara com um bloqueio nas fontarias que foi subindo... Nós temos a peste de recorrer! Mostra pra nós! Nós estamos prontos! Nós estamos prontos! Nós somos prontos! Nós estamos prontos! Nós somos prontos! Eu nem sei do que que tá aumentando em 62 Nós estamos prontos! Nós estamos prontos! Raffling são inabaláveis, velho Essa é a força deles Nós estamos prontos! Nós estamos prontos! Nós estamos prontos! Nós estamos prontos! Show-nos o fogo! Vamos! Estou prontos prontos! Forma um Ringo de Estilo! Vamos conseguir mirar ali, ó Acho meio difícil É, imaginei Prontos! Entendido! O que você deseja? Fai Charles Mraz! Ative! Conseguiu! Aí sim, velho Ative! Agora! Nós somos irmãos de Sigmar! Sim, senhor! Sim, senhor! Eu vou chutar todo mundo aí Eu vou chutar todo mundo aí Eu vou chutar todo mundo aí, velho Os arqueiros fazem os deles lá A gente faz o nosso aqui embaixo Show-nos o fogo! Debuff nos grandão Prontos para a guerra! Não é que eu preciso, mas eu vou jogar uma cura aqui A galera já está super de boa A galera já está super de boa A gente vai fazer a festa ali Não tem que esperar o portão abrir A gente é menor que um Goblin, velho Isso é possível O portão quebrou O portão quebrou Partiu Não é possível Nós estamos prontos 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 Aqui é o General O empírico O empírico O empírico O empírico Prepará para o combate O empírico Entendido? Agora! Sim, senhor! Doblitos! O que você acha? Eles vão morrer O empírico O empírico O empírico O empírico Para o empírico O empírico Faleá em posição É! Toma! Entendido? Pronto para a guerra A nossa arma são você Tudo bem? Pronto, o gredão aí, ainda não, quase, ainda não apareceu a caveira É tão bom, desce lá, desce lá, a gente precisa ficar aqui embaixo Tira um braço na aranha da Naroque Acho que não pegou Aí, planqueado Os gredos estão até tontos, não sei nem o que faz Os gredos estão prontos Vou usar aquilo mais pra cá A gente nem precisa, mas coloca mais pra cá pra acertar as aranhas aqui também Aparece a arma! Entendeu? A velocidade É isso Agora a gente pilha e deixa o Belegar vir aqui pegar Porque ele tá com as aras do lado Se não conseguir pegar aí, pelo amor, né? Beleza, aqui eu vou... Pilhar 20 mil Pegue o tempo! Para as províncias Sim, meu senhor Agora é com você Agora é com você, Belegar Boa sorte Sim? O que? Está aqui em cima Aqui em cima eu já coloquei vocês acampado, né? Recrutando o que vocês perderam Aqui a gente bateu naqueles stacks da última vez, né? Agora vamos aqui contra-atacar Espera aí Não alcance aqui, então vem pra cá E bora cercar com os dois erros de novo Vem para a batalha! Ataca! Tanto que o Herói pede na resolução automática, né? Vamos lá bater no Gorobar de novo Vai ser mais rápido isso aqui que tá todo mundo machucado Eu salvou? Beleza, reforço a unida aqui Mas a gente vai atacar por aqui mesmo Esperar eles chegarem aqui Chega aqui vocês Vamos deixar os armas grandes aí na frente No carro do meu mouse está muito bizarro hoje Pronto Vamos ver Vocês espera aqui Vocês aqui Aqui Beleza Vamos esperar a sociedade do anel aí agora, né? A cavalaria vai embora Não precisa de vocês E aí vem todo mundo E aí vem todo mundo Deixa a zaga num grupo também Se não eu sempre esqueço que elas estão se matando Quase a batalha Quase pegando alcance Batalha, vizade! O sabedoria é o poder! Bruna! Vamos lá! Sim! Os missiles vão voar! A mira está muito boa, hein? Catapulta! A mira está muito boa, hein? A mira está muito boa, hein? Tá bem mal mesmo! Tá bem mal mesmo, né? Precisa para o combate! O herói está chegando, finalmente! O herói está chegando, finalmente! O Frodo, como sempre, é o mais lento, né? Porra Frodo, vamos embora, mano! O herói está chegando! O herói está chegando! O herói está chegando! O herói está chegando! Para o herói! Para o comete do Twin Tael! Quase marcha! Pronto! O herói está chegando! O herói está chegando! Obrigada! O que será chegando? Quem será que você está fazendo? Pedra-sefontao sempre! Um saio em стороны da própria janta Abração dele! Precisa, junto à a minha pninela! Eu os ourói dos sonhos! Vamos pegar o Strafongoblin. Adevão! 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 Prontos! Vou pegar o cagatapulto aqui, muito bloqueio Não deixe eles para o seu anel! Estão em cima! Os jogadores que não vão fazer nada O anel é brabo Você ainda esta lutando com a panela dele, ele luta com a panela do filme inclusive O que eles esmagam esses javalis, deixa eu assim deluido Orcs negros aqui ó E... É... É... Vocês podem estar seguindo aqui, chutando todo mundo. Nossas armas são suas! Por Ulrich Rath, não se engana! Para Heldenhammer, nós servimos o Imperador. Nós somos o Heir de Sigmar! O Grêmio Wizard, conhecimento é nosso! Pegar aquele centro ali, a gente já ganha. Os reforços estão muito a fim de se juntar aqui, mesmo porque eles vão morrer se a gente ganhar isso aqui. Sim, general! Heldenhammer! Tome! Charge das galinhas! Caraca, o Galo pegou o Orc, vocês viram isso? O Galo pegou o Orc, balançou e jogou para trás. Caraca, o Galo é sinistro! Treinado em rim, com certeza! Caraca, o Galo é sinistro! Caraca! Caraca, o Galo é sinistro! Formação! O Galo é sinistro! O Galo é sinistro! Conte-nos o fogo! O Imperador endurece! Não? O Galo é sinistro! Caraca, o Galo é sinistro! O Galo é sinistro! Atenção! 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 Sai! Juliana! Atenção! Caraca, os轟�inhos atravessaram os Orc! Caraca! Eu acho que desde que eu comecei a jogar Warhammer, eu nunca vi um charge cavaleiro com atravessone o dia inteiro assim, bonito. Os Rafferty fizeram, olha aí! Quem diria! Dá-lhe porquinhos! Vamos pegar aquele meio agora... Vamos pegar aquele meio ali e acabou. Vamos, vamos, vamos! E aí, Raffael, boa tarde! Beleza! Por algum motivo não tá aparecendo os cargos pra mim? Você não tá no modo moderador? Que fica parecendo só um símbolo de proibido ou algo assim? Tudo bem, mano! Acabou! Entregue a cidade e ninguém se machuca! Eu duvido muito que vai ter! Vamos transferir pro Impera essa aqui... Tudo bem que não! Vou ocupar e vou pegar pros Anóis! Batedor montado! Guia experientes que fazem reconhecimento a serviços de exércitos, caravanos e outros viajantes! Baixa expectativa de vida! Linha de visão mais 25%! É muito bom que pode ser. Acontece, né velho? Tá, coloca aqui... Na verdade, coloca aqui... Sempre bombo-false-halflings... E... Sticking Gazers, que acho que é a torre da pedra mina... se eu não tô enganado! Caras a caraque... Ih rapaz esqueci o nome daquela cidade ali, mano. Qual que é o nome dessa cidade aqui? Minas da Pedra Amarga, agora tá parecendo normal, foda. Carazacaraki, Minas da Pedra Amarga. Ah, se falarem que vai ter, eu fecho não, não tem problema. Mas por enquanto, nada confirmado, né? Ô caralho. Mano, por que que o meu mouse tá dando uns... umas travas? Ah, tinha um negócio debaixo dele, velho. Tá de sacanagem, mouse, você só pode estar de sacanagem. Mousezinho guerreiro esse aqui, velho. Tem quase meia idade desse mouse. Nunca me decepcionou. Quer dizer, às vezes ele decepciona, mas... normalmente ele me dá alegria. Tá, é Torre da Pedra Mina. Quanto que o Império Cobra daquela ali, velho? Reikland... Torre da Pedra Mina. Quatorze mil? Tá, eu compro. Torre da Pedra Mina. Passo pros anões. Torre da Pedra Mina. É o dinheiro que eu ganhei na pilha de oito picos, velho. Talvez eu passe até Barakivar pra eles depois, já que eu tô com uma torca de boa ali. Pode melhorar aqui. Não, não é de bolinha não, velho. Já é óptico, velho. É a mãozinha da Microsoft, velho. Muito antiga que eu tenho aqui, velho. Sim, meu senhor. A nação se chamou. O Gandalf ainda tá passeando, né? O que ele faz de melhor. Beleza. Acho que foi todo mundo já mexido. Estamos rumando a Neferatu lá em cima. O que é aquele meu deserto que tava... Ah, na raia é esse que tá aqui, né? É, é isso não. Então é isso. Só passe. Com esse modo muito bom e baratinho, até depois volto mandar o link se você quiser. Cara, pode mandar. Eu só não consigo comprar esse mês, porque esse mês eu tô realmente apertado. Eu troquei a câmera aqui, como você pode ver, né? Não sei se você chegou a ver que eu tinha trocado. Acho que você viu, né? E... esse mês tá apertado. O mês seguinte também vai estar um pouco apertado, porque eu tive que dar aquela famosa parcelada em duas vezes, pra não explodir meu salário de estagiário. Mas... tudo certo. Eu tava até em conflito ontem, porque tinham comentado pra mim aqui na live que a câmera tava com áudio atrasado em relação ao jogo. Mas eu fiz uns testes aqui até quando eu comecei a live. E cara, parece que o áudio tá normal. Tipo, eu fiz assim batendo palma, né? E o som tá junto com a palma. Testei offline também, tá a mesma coisa. Só tem frame menor, por isso que é estranho. Teve um primo meu que levou a advertência na escola por desmontar o mouse. Vamos ver. Tem um delayzinho. Faz de novo. Vamos lá. O delay pode ser do frame, não do som, tá? Tem que ver a imagem e o som, não o frame. Porque, sério, eu até procurei como é pra fazer sincronização e não tinha nada, velho. De delay assim. Nossa, tá... É o frame, só. É que você sente FPS, é o bagulho mais suave, tá ligado? Se você ver todos os movimentos tranquilos, aí 30, dá realmente ser estranho um pouco. Mas, é o que eu falei, né? Eu comprei a câmera e falei, ah, em 1080 com certeza é 60 FPS. Acabei que eu nem pesquisei isso e, pra variar, tomei no cu, né? Mas, ainda assim, ela é melhor que a minha câmera antiga, então tá tudo certo, velho. Então, eles estão com o Groot Mingle também, Galbaraz ainda tem anão. Tá. Vem pra cá primeiro. Encontre o Império, pelo direito do Sigma. Em marcha! Nós marchamos! Quem chama? Eu vou marshalar o Banho. Próximo torrente cerca ali. Glibi Fuchib, onde a gente vai agora? O que nos aguarda essas Teias malditas? Vamos lá! Como abaixo de 50%? Como é que não acabou essa atrição? Vamos rumo a ultima cidade da Neferata que meu aliado simplesmente não quer ir Tá, o Babyfoot eu mexi, vocês eu mexi agora, o Frodo Bolseiro eu mexi O Alf eu mexi, você aqui eu também mexi Tá, o Gandalf O Ifrit Lichtenburgo, não tem dinheiro pra fazer um negócio aqui dos magos No lugar dá pra construir alguma coisa, a Verheim pode ir pro level 3 Poderia, vai, manda o level 3 aqui Beleza Passa de novo Achei estranho que a Neferata recrutou um monte de piqueiro Numa cidade que ela pode recrutar guarda da tumba e muito mais coisa sinistra Você tá level 5 A Clamofoso tá com o norte do Império inteiro Como foi as partidas de Dota hoje, foi uma vitória e uma derrota, mano Uma vitória de Elite e uma derrota de Crystal Maiden No segundo time tava complicado, mano, vou ter trabalho em equipe, velho Aí no primeiro lado os cara começaram a fazer aquele famoso discurso de Cabo, não sei o que Aí tive que mandar aquele famoso coach, né, velho Falando, não, vamos lá galera, juntos nós conseguimos Vamos pessoal Aí a galera começou a jogar junto E é isso aí, suporte é suporte até no chat, né, velho Não tem como não Se mudou? Não, só mudei a câmera Como vocês estão sabendo, essa minha cesta é, eu tô top, né, velho Top na maior medida do possível E é isso aí É, quanto evento Tá, estamos chegando aí, né, pirata Vai fazendo as comidas, traz os comes e bebes Estamos chegando Não aguento mais esse monte de atrição Tá, aqui a gente poderia... Poderia fazer nada Vamos colocar... Muralha Melhor esse negócio aqui aumentar a renda que a gente ganha Glibfoot Esses orcs com certeza tem algum exército pra cá, então não vamos em marcha Muito risco Tá, ali eu já mexi, né, Frodo Faramir subiu de level aqui, então Faramir Coloca isso daqui O caçador já tá com full stack aqui, né, show de bola Eldenhammer O que é que morreu aqui? O que é que morreu aqui? O que é que morreu desse exército? Ah, é o fogaça, né, velho Machucaram o fogaça, acho que era o fogaça que tinha aqui Foda, fogaça, F Vamos lá, então Pegar um monte Chifre sangrento Mas não consegui entrar assim Cara, você pode olhar minha carinha sexy Não precisa me ligar no zap, eu faço live todo dia Tira a cueca, pideira no guarda-roupa É a minha barba É aquela barba que eu tenho Não é a cueca não, pô Embora ali seja o armário que tem cueca Ali é aquela barba Tá, vem pra cá vocês Mas quando subir essa galera na muralha A vida de vocês acabou Vamos pegar aquele xamã ali já Bom, o cavaleiro pode ir embora aí, os cavaleiros de Rohan Vocês vão fazer nada aqui The Eagles The Eagles are coming Mate esse xamã, mate imediatamente Ah, isso doeu Filha da puta, mano Pega, 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 pega Pou Mata, 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 pega, pega, mata, pega, 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 mata, 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 mata Pronto Vai usar o arqueiro aqui agora Tá lá, você confirmou? Confirmou que vai ter, confirmou que não vai ter Vixe, basta o 3G Sinto que não vai dar certo isso 3G é muito bom, só que dependendo tem limite O que você vê? Vámonos! Vámonos! A Heldenhammer! Aaaaaah! Para o Imperium! Sir! A dar maras! A cê vai ficar da puta e tá como? Aqui na muralha! Esse aqui tomou magia pra cacete, vai embora! Vai embora que não vale a pena ficar aqui não! Toda sociedade já tá subindo aí na muralha full putassos! Os soldados do Imperium! Por Ulrich da Radeira! Se for o um Isteno tem aí, olha lá! Eu quero fazer merchan ao vivo! Vai ser prontos! Queria ter o patrocínio! E aí, Hilger! Beleza? Você que perguntou se eu tava fazendo live, né? Você que tá no final de todo o vídeo agora. Mas de boa, tem gente que não vê o final do vídeo mesmo. Tá tudo bem, velho. Tá perdoado. Ponte. Tem uma época quando eu morei no sul que tínhamos usado um adaptador que podia usar 3G ou 2G. Ou 1G. Ou 1G. Como assim? 1G? Caralho, como que é 1G velho? Ah, não! Nós estamos cobrados em Orflat! Por isso que eu estou tomando dano de magia esse corno ainda Não é true que eu conheço esse canal por agora, só que sempre que eu vejo está terminando o vídeo Já pulo para o outro, aí é foda. Ah, não, é normal, eu também faço isso Para o Warhammer! É que se colocar no começo fica meio... sei lá, né, vou colocar no final Para a galera saber que acabou, já que é um core de live, né? É melhor colocar no final Caralho, Maraz! Que bom o que você achou, mano? Fico feliz O Imperio endua! Climando na guerra, senhor! Estou esperando ordens! Sim, senhor! Estou tomando posição! Próximo marcha! Estou esperando! Está pronto! Agora! Orques negros Ataque os homens! Caralho! O Imperio e Jaws! O Imperio e Jaws! O Imperio e Jaws! Aproveitando que você achou o canal Se quiser escorregar aquele Prime pra nós aí, olha Já ajuda muito, hein É só se puder, é claro É Vem! Eles devem morrer! Nossa, vai olhar para a magia desse cara e não acaba, cara Ah, você já usou? Esquece, não tem problema não Tem gente que tem o Prime e as vezes nem sabe para que serve, velho Aí é bom falar as vezes Um G, 25 Kbps, puta, aí é foda, né? As armas são suas! Vem, Guardian, destrói! Não vai conseguir matar o Gigante, mas vai tirar meia vida Vai morrer gigante aqui, mas... Essa aqui é a cidade principal que o Gorbaje tem, velho Só mais um desafio na vida dos nossos pequeninos Vem, Guardian! Nossa, essa magia em área do Urzeg, meu amigo Fura do Bolseiro, você tem o famoso Pendulo aqui, né? Podia dos Chaves! Estamos sendo atrasados pela Senhora Sim, senhor, rapidamente! Nós servimos o Emperor! Vamos pegar o Surzak que eu já cansei dele. Eu acho que três águas é suficiente para bater em um gigante, né? Tem que ser. O que você pediu para mim? O que você pediu para mim? O que você pediu para mim? Opa, mas esse aglomerado é muito gostoso aí... Aí eu não resisto, né? Sai fora, cara! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai daí, passaralho! Você está recuindo para onde, mano? Mais um Pendulo, mais um Pendulo, show! E aí eu vou pegar o... 15 segundos! Caraca, a magia do cara realmente não acaba, velho! É realmente impressionante! Tem uma Aranha Aracnarok aqui, né? Chateauneuda! Mais um Pendulo... E aí... Vai sair do portão sem! Tem que se jogar a marra. Tem que aguardar as espigenças! A energia é a sua vida! As corporações são os grandes. Sim, meu Senhor! Você é o Emperor! Pegue esses arqueiros aqui... Orders! Formação! Merch! Show-nos o fofo! Assume a árvore e entrou de alguma forma Show-nos! Vem para cá! Sam! Sam! Salve o Sam! Nós somos Heirs Sigma! O Zerg está quase morto, para minha alegria O Empire insura! Forma um Rangue de Estilo! Wow! Vem para cá! Vem para cá! No espaço! Vem para cá! 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 Para os amigos! O Empire! A velocidade! O Sigma nos guia! Para a batalha! A velocidade! A velocidade! Os esquinais! Para a guerra! A morte! O que eles são? Acabei de acabar uma Copy não é coisa que faz toda pra sempre Só ficar quieto com você, espera que eu ta puta Vai barbárbaro, vai feliz e saltitante Esse ciclo vai cair em 2 segundos Achei que esse ciclo aqui seria mais fácil, mas a magia do Urzeg quebrou a gente O barbárbaro está sofrendo um pouco Até que ele ta sofrendo, ta de boa Agora o barbárbaro estamos com você, mais ou menos Que delicia Ai satisfação Desistam Draft inutens, matem todo goblino Matem todo goblino Retirem! Retirem! Tá lá, os ermos estão quase sob controle Vamos ocupar esse aqui Espada da Disputa Espada da Disputa A espada da Disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo Pois aqueles que a detêm sempre vão empunhá-la quando os nervos aflorarem Ok, compreensível Matador do Verdão Mexeu com o Profeta, mexeu com o Gork e Mork Derrotou o Urzeg, o Profeta e o Verdão Resistência Física, 10% Ok Bom, esse aqui eu vou demolir tudo Até que não morreu ninguém aqui Ah, então acho que eu já posso passar para os anões direto Aqui é o Monte Bloodhorn Que é Karaki Como é que é o nome da cidade, velho? Karazakaraki Ahn... Ekrund A gente repõe mais com eles segurando a cidade do que a gente E aqui para eles é clima adequado, né? A gente salvou os anões Está dando a cidade para todos os lados deles Eles têm que estar muito satisfeitos com o nosso desempenho aqui, velho Quem imaginaria que essa campanha dos Hofflings A mistura de Hobbits e Halflings Daria tão bom, né? E aí 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 E aí